A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos utilizar um canivete ou um estilete grosso e algo para bater nesse canivete ou nesse estilete grosso. Um marretinho, um martelinho, qualquer coisa do gênero para soltar essa parte de baixo. Um marretinho, um marretinho, qualquer coisa do gênero para soltar essa parte de baixo. Um marretinho, um marretinho, qualquer coisa do gênero para soltar essa parte de baixo.